Nesse vídeo eu vou te mostrar os 9 reinos que existem no mundo escondido, as famosas divisões né, que apareceram e nomearam a série os 9 reinos. A gente sempre fala sobre reinos, os 9 reinos pra lá e pra cá, mas afinal, quais são os 9 reinos que apareceram na série? Hoje vamos comentar um pouco sobre cada um deles, por isso a minha intenção vai ser apenas apresentar pra vocês, do primeiro até o último, até porque muita gente ainda não conhece. Principalmente quem ainda não assistiu a série, seja porque não gostou, sei lá, por algum motivo que eu não sei. No mais é isso pessoal, espero que gostem, lembrando que o vídeo de hoje tá muito legal. Continua aí comigo e agora vamos começar. Antes de falar sobre cada reino, vale dizer que o mundo escondido se tornou famoso né, após a sua apresentação, lá no terceiro filme em 2019. Após o lançamento dele, a gente conheceu a imensidão desse lugar. Pelo menos o quão grande ele é e todo o ecossistema presente lá. Portanto, em 2021 surgiu a série os 9 reinos, trazendo de volta né, o tema sobre o mundo escondido, só que agora de uma forma diferente. Mostrando as divisões presentes lá dentro e que ninguém fazia ideia que existia. Lembrando que a única entrada pro mundo oculto era aparentemente pela caldeira né, aquela enorme cachoeira que ficava no meio do mar. Ficava não né, ainda fica, ela não saiu correndo né. Só que nessa nova série surgiu uma fissura que recebeu o nome, nossa pra falar a verdade eu nem lembro o nome da fissura. Ah pessoal, acabei de ver aqui o nome é Fissura Cullerson, porque se eu não me engano a mãe do Tom que acabou encontrando ela. Essa fissura possui 11km de profundidade, então é bem grande né, e voltando ao que eu tava falando, ela se tornou tão profunda que acabou atingindo o mundo escondido, formando diversas entradas pra esse lugar. Não só entradas como saídas tá, porque mesmo fora da fissura os personagens conseguiram assim entrar em uma caverna e sair no mundo escondido. Então parece que o mundo dos dragões não é mais tão escondido assim. Enfim, sem enrolar mais, vamos falar do primeiro reino que apareceu, o Reino de Cristal. Ele na minha opinião é muito especial, pois além de ser o primeiro né, foi o responsável por apresentar o mundo escondido, sendo o mais próximo do centro e da superfície. Nele a gente encontra diversos cristais, cavernas brilhantes e algumas espécies que vivem com base no cristal, ou melhor, se alimentam dele. Dentre elas temos a espécie quebra-gemas, papatudo, garrinha e o lendário estridente asa de titã. Esse reino também conta com subdivisões, por exemplo um oceano escondido e os cânions de cristal, sendo até mesmo um dos maiores reinos que existem. O próximo que apareceu na sequência né, foi o Reino do Fogo. Eu esqueci de falar, mas o Reino de Cristal apareceu na primeira temporada tá, e esse aqui na segunda. O Reino do Fogo já é mais voltado ao fogo mesmo né. Nele a gente encontra rios de lava, criaturas do próprio ecossistema mesmo e formações rochosas. Ele aparenta ser bem grande também, nele habitam espécies como o Pesadelo Monstruoso, Terremoto Catastrófico, Gronkel, entre outros. Um detalhe é que nele foi encontrado um escudo viking, e isso é, sei lá, intrigante. Mas isso é assunto pra outro vídeo. O Reino do Fogo é considerado um dos mais perigosos, até por conta da sua temperatura né. Lá é muito quente, e pra entrar lá é preciso uma armadura especial. Vamos comentar agora sobre o Reino de Gelo, que apareceu na sequência das temporadas, e cara, é simplesmente singular. Nesse lugar a gente encontra uma biodiversidade totalmente diferente, como se fosse assim uma floresta congelada. Com neve pra todo canto e habitada por espécies como yeti, caudas de neve e os picadas veloz. Desse modo esse lugar é predominantemente frio. Sendo assim é bem mais tranquilo né, do que os outros reinos. É notável que tem montanhas rochosas, e aparentemente, o único acesso pra lá é através de cavernas assim, que levam até a superfície. Podendo ser considerado até mais escondido que os dois primeiros. Outro lugar que possui ligação com o Reino de Gelo é o Reino dos Reis, também conhecido como Reino Cogumelo. A única forma de entrar nele é pelo Reino de Gelo, embora seja muito difícil de achar. Porque no caminho existem diversas armadilhas, e um longo percurso até de fato entrarem nele. Esse lugar é habitado exclusivamente pela espécie Luz da Noite. Os descendentes do Banguela que por algum motivo possuem um reino só pra eles, mesmo que tenham sido atacados pelos fantasmas da neve. O Reino Cogumelo, como seu próprio nome diz, é cheio de cogumelos gigantes e uma vegetação bem legal. E esse lugar é bem mais tranquilo do que todos dessa lista, sendo considerado até mesmo um refúgio pra aqueles que precisam de ajuda. É basicamente o reino mais próspero, por assim dizer. Aproveitando a deixa, vamos falar também do Reino Sombrio. Um lugar abissal que se encontra nas profundezas do mundo escondido. Esse lugar é preenchido por uma extensa área pantanosa e tem assim, um ambiente bem escuro, meio pesado e abriga poucas espécies. Como por exemplo os dragões unicórnios, chicotes cortantes e essas aranhas aí que eu não me lembro como elas chamam. Esse lugar reapareceu inclusive agora na sétima temporada. Sendo também o lar do grandioso Jormungand, possuindo também subdivisões. Revelando que mesmo sendo bem inóspito, ainda assim é bem extenso e misterioso. Ah, o Reino Selvagem. Conhecido também como o Reino da Natureza, ele apareceu pela primeira vez na quinta temporada e assim. É um lugar diferente e muito bonito por sinal. Com um clima e vegetação atípico pra um lugar como o mundo escondido. Esse reino abriga espécies como o faro de couro, o cauda de cipó e o famoso nader mortal. Nele a gente encontra uma extensa floresta fechada e plantas carnívoras que não são nada amigáveis. Uma curiosidade é que o Reino Selvagem também é uma extensão do Reino de Gelo. E então pra chegar nele é um pouco mais fácil, você precisa passar, né, pelo Reino de Gelo. Esse lugar conta com paisagens muito bonitas e é, na minha opinião, um dos reinos mais diversificados de todos. Chegando agora em um dos mais interessantes, vamos comentar sobre o Reino dos Gigantes. Um lugar que, como seu próprio nome diz, abriga espécies enormes. Como o fogo de bala, a cauda de polvo e esse bicho gigante rosa, que eu não sei como ele se chama. Lembrando que quem teve uma participação nele foi o Ferrão Letal, que, mesmo não sendo gigante, aparentemente mora lá. Esse reino tem algum tipo de clima singular e faz com que a vegetação cresça em um nível absurdo. Favorecendo também o crescimento de algumas espécies. Ele se parece muito com o Reino Selvagem, porém com um ecossistema três vezes maior. Agora pra fechar, vamos falar sobre o mais recente reino que apareceu. O misterioso Reino do Deserto. Ele foi apresentado agora, na sétima temporada, e ainda temos poucas informações. Mas o que sabemos é que ele abriga espécies como esse novo dragão que ainda não conhecemos, e é composto por diversas estruturas de vidro. Além de um vasto deserto assustador, porque se é o Reino do Deserto, tem que ter um deserto, né? Bom, se você se atentou no vídeo, vai sacar que eu só falei sobre oito reinos. Então isso quer dizer que falta um. E qual seria ele? Bom, eu também não sei. Encaixa comigo, obrigadinho. É, pessoal, também não sei porque ele ainda não foi revelado. Pelo que sabemos, esse Reino vai aparecer na temporada 8, e ela não tem nem data pra lançar. Eu podia esperar pra fazer esse vídeo, e só fazer depois da temporada 8. Sim, mas vai demorar muito, e eu não quero esperar, né? Inclusive, futuramente, eu vou fazer uma minissérie. Vou fazer um vídeo sobre cada reino. Daí eu faço também sobre esse último Reino, que ainda não apareceu. Bom, pessoal, agora comenta aí como você acha que vai ser esse último Reino. Será que o Banguela vai aparecer? Do que ele será feito? E bom, escreve também se você já conhecia os Nove Reinos do Mundo Escondido. Eu vou ficando por aqui, e espero que tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, já deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho das notificações, pra não perder nenhum conteúdo novo. O link de todas as minhas redes sociais vai estar aqui na descrição pra quem quiser, Facebook, Instagram, junto também com o meu perfil lá no TikTok, pra quem se interessar. Confere também o nosso Seja Membro, pra você que quer apoiar o canal e se tornar um membro Fúria, tendo acesso a diversos benefícios. Pra finalizar, como sempre, o link do meu Discord também vai estar na descrição. Muito obrigado por chegar até aqui. Eu desejo a todos uma ótima semana, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!